Oi, posso entrar? Ah, desculpa, nada de princesas. Ah, tanto faz. Tchauzinho! Peraí, eu posso usar os meus poteiros. Toma essa, queridinho. Oh, nossa segurança congelou. Oh, nada de princesas? Ahahahah! Cabum! Toma aqui, amorzinha. Oi! Ah, oi! Tudo bom? Ah, princesas não podem entrar! Não! Cai fora! Ah, já sei. Isso com certeza vai dar certo. A Cinderela se vestiu de faxineira. Oi! Pode entrar! Tá bom! De volta para as bolinhas. Dessa vez, a Cinderela não esqueceu do seu sapatinho mágico de cristal. A Princesa da Neve veio assistir a um filme. Princesas não podem entrar! Mas... Não, não! Olha, sou eu! Quê? Ah! A gente pode tirar uma selfie? Tá bom! Valeu! Então, agora eu posso entrar. Oh, não, não! Espera o quê? Mas eu sou... Nada de princesas, a regra é clara. Espera. Ah, talvez... Ah, já sei o que fazer. Ah! Eu quero entrar! Ah! Ah, tá bom! Ah, que encantadora! A princesa veio para ver um filme. Mas princesas não podem entrar nesse cinema. Espera. Presta seu casaco. O meu? Por favor. Tá bom! Ah, é? Pode pegar! Oh, a sua bolsa! Obrigada! Essa não! A fada do mal está aqui! Vocês acham que ela vai achar alguma forma de impedir a princesa de assistir ao filme? Muito bem! Nada de princesas! Mas eu não sou uma princesa. Olha dentro da bolsa dela! Olha dentro da bolsa! Olha dentro da bolsa! Dá isso aqui! Aham! Mais! Cai fora! Aham! 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 Esse casal fofinho veio para assistir um filme! Ah! Dá um tempo vocês dois! Podem entrar! Oi! Princesas não podem entrar no cinema! Cai fora! O quê? Vamos ver como você lida com isso! Tata! Hã? Ei, você! Como se atreve a dizer não pra minha namorada? Tudo bem! Tudo bem! Eu sempre vou te salvar, meu amor! Ah! Obrigada! Pode entrar agora! Fique paradinha aí! Ainda bem que ele já foi! Parece que a nossa Branca de Neve já sabe como vai entrar no cinema hoje! Só um pouquinho de veneno... Oi! Oi! Uh! Posso pegar uma? Não! Não sou pra você! Hã? Que grosseria! Ufa! Oiê! A gente pode entrar? Nada de princesas! Por favorzinho! Não! Cai fora! Ah! Vamos embora! Vamos embora! Oi! Não! Nada de princesas! É... Tá bom! Quer uma maçã? Hum! Prova! Ai, que bobinho! Bom, vou me livrar das evidências! Oi! Princesas não podem entrar no cinema! Pode ir embora! Pode ir embora! Mas... Pode ir! Só que o nosso segurança esqueceu que a princesa tem um amigo mágico! Ai, ótimo! Eu quero ser uma garota normal! Tudo bem! Uau! Valeu! Legal! Oi! Tudo bem! Você pode entrar ele, não! Ah! Nada de gênios no cinema! Opa! Sinto muito! Tchauzinho! Tchau! Oi! Eu posso entrar? Princesas não podem entrar no cinema! Mas eu... Eu só vou... Cai fora! Foi você quem pediu! Pai? Você pode vir aqui? Faça-me um favor! Chamou? Ele não me deixa entrar! Senhor! As princesas não podem entrar no cinema! Toma essa! Essa não! O tritão está inundando o cinema! Essa foi fácil! Vamos entrar, filha! A princesa de gelo está indo ao cinema! Mas, infelizmente, princesas não podem entrar! Bom... Talvez você goste disso! Só que o segurança não se abalou com a beleza dela! Você! Ah! Olha só! Rapunzel chegando! Oi! Oh-oh! Ah! Ah! Espera! Já sei! A princesa está usando o próprio cabelo pra poder entrar! Ah! Vou só pegar o meu cabelo de volta! Ufa! É verdade! Opa! Bom... Acho que agora eu sou a segurança! Essa noite tem a estreia de um filme novo! Paradinhas! O que que é isso? Ah! Não, não, não! Não pode entrar com comida! Vocês vão ter que ir embora! Oi! Garota! Nada de princesas! Ah! O que? Não! A regra é essa! Tá bom! Tá bom! Mas ela não seria uma princesa se não tivesse um plano em mente! Venham comigo! Boa noite! Ah! Ah! Claro! Podem entrar! Mas o que está enrolado no tapete? Ah! Olha! É a nossa princesa! E ela trouxe um montão de lanchinhos com ela! Os garotos vieram no cinema! E aí, cara? E aí? E aí? Não pode! Bora daqui! Oh! Oi! Uh! Ei! Eu disse pra ir! Anda! Essa não! Todo mundo sabe que isso faz ela voltar a ter uma cauda! Olha! Até que foi bem fácil derrubar esse cara! Vocês podem me ajudar? Claro! E os nossos reprisos! Yo, yo, yo! E aí, cara? Eu vim ver um filme meu irmão, mas não quero ver coisa de bobão! Hoje só quero ver explosão e não saio daqui nem com um serpão! Arrebentou! Oi! Oi! Nada de comida, nem de princesas! Mas... Vá embora! Parece que a nossa pequena sereia tem um plano em mente! Aqui, segura um pouquinho! Eu fico com isso! Tchau! Espera aí! Não viu a placa, mocinha? Ai, minha nossa! O que vamos fazer, ratinho? Ah, já sei! Deu! Fora daqui! Aguenta aí, amiguinho! Boa noite! Pode entrar, senhorita! Ah! Deu certo! O quê? Pra onde ele foi? Eu não acredito! Ah! Isso não é possível! O que ela tá fazendo? Opa! Vamos sair daqui! Ah, meu hamster! Pare! Isso são insetos? Você não pode entrar com eles! Ah, tá! Que maldade! E agora, amigos? Vamos mostrar pra ele, não é, amiguinhos? Façam a sua mágica! Oi! Deixa eu ver! Ah, que coceira! Ai, tá por toda parte! O quê? Ai, o que tá acontecendo? Qual é o problema dele? É, tá por... O que isso? O que... O que tá acontecendo? A parede!